Fazendo a caminhada aqui, tá um pouco, não tá tarde ainda, né, na caminhada. Hoje o Bob não veio, tá vendo? Uma boa escolha com preguiça, né, comandante? Tá precisinho lá, que maravilha, coisa linda. Que é a área que faço, na minha casa, faço percurso aqui todos os dias, né. É bom pra minha escolação, né, e não travar. Bom dia pra vocês, bom dia pros meus seguidores. Bom dia pros meus companheiros que tem problema de câncer, como eu. E deixo aqui mais uma louca pra vocês, vamos lavar a cabeça. Vamos louvar a Deus, nós somos prevejados, somos fortes, guerreiros, e vamos vencer, tá bom? Vamos baixar a cabeça, não fica com depressão, ok? E vamos sempre louvar a Deus, ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês, até o próximo vídeo.